Olá, você que está ligado no Vroom, a Ford Ranger Raptor chegou ao mercado brasileiro no ano passado com uma proposta única no segmento de picapes médias, na verdade uma proposta única no segmento de picapes de maneira geral, conciliar alto desempenho com grande capacidade off-road. Eu vou te mostrar tudo que essa picape tem para cumprir esses dois objetivos. Vem comigo! Bom, antes de eu mostrar para vocês em detalhes a Ford Ranger Raptor, eu tenho dois pedidos a fazer. O primeiro é que o Vroom está participando do Prêmio Best, o link está aí na descrição, vota na gente, é muito rápido e é muito importante, tanto aqui para o canal quanto para o portal. E o segundo pedido é aquele já tradicional, deixe o like, o joinha no vídeo, se inscreva se não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Em relação a essa picape, a versão Raptor traz um visual bem diferente das versões convencionais. Ela não tem nenhum cromado, tem essa grade específica dessa versão, o para-choque é mais curto para aumentar o ângulo de ataque, que no caso é de 32 graus. Essa chapa aqui embaixo é funcional, é um pitor mesmo, isso aqui não é de plástico. E os faróis mantêm o formato de C e são característicos da atual Gama Ranger e também de outras caminhonetes da Ford, mas eles têm iluminação em LED inteligente, que consegue em luz alta não ofuscar os veículos que vêm em sentido contrário. Ele desenha ali a luz toda em volta do carro sem ofuscá-lo. É uma tecnologia muito útil. Nas laterais, a primeira coisa que chama atenção na Ford Ranger Raptor são essas rodas escurecidas, calçadas com pneus enormes. Esses pneus são 285-70, tem um perfil muito alto justamente para essas situações de off-road mais pesado. A versão Raptor tem também os paralamas mais largos para acomodar esses pneus e o resultado é que ela é quase 20 centímetros mais larga que as demais versões. A gente percebe isso muito bem ao estacionar esse veículo em vagas paralelas, enfim. Na parte traseira, o grande destaque da Ford Ranger Raptor são as duas saídas de escape, esse escapamento bem pronunciado. O ângulo de saída da picape é de 27 graus. E, claro, não faltam os emblemas de identificação específicos, além dos adesivos que, aliás, estão presentes também em outras partes da carroceria. O volume da caçamba da Ford Ranger Raptor é o mesmo das demais versões, são 1.232 litros. Mas a capacidade de carga é menor, são 715 quilos apenas. O que é ok e é perdoável nessa versão, acho que ninguém vai comprar uma picape dessa para ficar transportando peso na caçamba. Inclusive, um detalhe que evidencia essa proposta não cargueira dessa versão é a ausência de 3 graus aqui para a caçamba, que o restante da gama tem também. No mais, essa caçamba, a tampa, tem trava elétrica, ela tem iluminação, tem tomadas, tem o protetor, mas não tem capota marítima, acho que é o grande pênalti dessa versão. Esse equipamento é vendido como acessório, inclusive há diferentes opções, tem também uma opção com acionamento elétrico, mas, enfim, deveria vir de série. A Ford Ranger é a atual referência em acabamento no segmento de picapes médicos. A versão Raptor não é exceção. Ela traz enxertos emborrachados no painel, na parte de cima aqui das portas dianteiras e um aplique estofado generoso aqui nas portas também. Essa versão esportiva traz apliques em vermelho, em torno dos difusores de ar, nos bancos e no volante. Esse volante tem uma pegada muito boa, inclusive tem um detalhe interessante, que é essa marcação aqui para mostrar a centralização, o alinhamento, que é um detalhe típico de carro de rali. Não falta, claro, duplo ajuste também a coluna, em altura e em profundidade. A versão Raptor traz ainda bancos específicos, esportivos, que são muito confortáveis, apoiam muito bem o corpo e tem essas abas largas para segurar em curva. São realmente bancos muito bons. Os dois dianteiros têm ajustes elétricos, inclusive para lombar aqui, para a coluna. O interior dessa picape traz também vários nichos para pequenos objetos. Só porta-copos aqui na frente são quatro. Ela tem também um nicho específico para o celular, que é um carregador, que tem duas entradas USB, uma convencional e uma do tipo C. Ela tem também aqui debaixo do apoio de braço mais um porta-objetos, como é comum. E o destaque do painel são as duas telas, as duas com 12,4 polegadas. Uma para a central multimídia, que é vertical, e outra para o quadro de instrumentos, que é bem completo, tem uma instrumentação completa. Aqui no console central há também um freio de estacionamento elétrico e um detalhe muito interessante. Se o motorista desligar o motor sem colocar o câmbio na posição par, que é a posição certa, ela faz isso automaticamente, a alavanca. Olha só! Aqui no banco traseiro foi a parte do interior onde a versão Raptor sofreu menos modificações. O que, aliás, é esperado. O grande inconveniente é aquele tradicional, típico de picapes construídas sob chassi, o assento muito baixo, que deixa as pernas sem apoio. Mas, no mais, a Ford até que caprichou aqui para o conforto dos ocupantes traseiros. Essa versão mantém as saídas de ar-condicionado dedicadas, tem duas entradinhas USB, uma do tipo C e uma convencional, tomada de energia, tem o descanso de braço com dois porta-copos e tem mais porta-copos e porta-objetos nas portas, além de bolsas canguru aqui. Tem iluminação, a única outra ressalva que a gente faz é que no banco traseiro a parte de cima das portas não é emborrachada, como na frente. Aqui é plástico. Mas ela mantém aqui o acolchoamento na parte de baixo aqui também. Um dos maiores atrativos da Ford Ranger Raptor está aqui. É o motor, só essa versão usa essa unidade, é um 3.0 V6 Biturbo a gasolina. Ele não tem nada a ver com o 3.0 V6 a diesel, que equipa as outras versões da gama. Esse motor desenvolve 397 cavalos de potência e 59,4 kgfm de torque. São números superlativos. E nesse ponto, cabe destacar que a Ford Ranger Raptor não é só uma versão esportiva com um motor mais potente. Ela é muito modificada em relação às demais versões. Até o chassi dessa versão é bem mais reforçado. E não é por acaso que apenas a fábrica da Tailândia, da Ford, produz essa versão e a exporta para o mundo inteiro. A suspensão da Ford Ranger Raptor é quase 4 centímetros mais elevada em relação às demais versões. E ela é muito diferente. Ela sofreu uma série de modificações. Eu vou falar sobre isso mais para frente. O resultado dessa elevação é uma altura em relação ao solo de 27,2 centímetros. O que permite um ângulo central de rampa também bem grande, de 24 graus. A parte de suspensão da Ford Ranger Raptor também ganhou muitas modificações. Ela foi praticamente toda reprojetada. A arquitetura mantém os braços triangulares na dianteira, mas ganhou componentes fabricados em alumínio. E na traseira, a picape também manteve a arquitetura com eixo rígido, mas ganhou molas helicoidais. As bitolas também cresceram, são 9 centímetros mais largas, que também ajuda a explicar por que a largura da picape cresceu tanto nessa versão. Outro grande diferencial da suspensão dessa versão são os amortecedores da marca Fox, com rigidez eletronicamente variável. Eles conseguem processar dados sobre o terreno 500 vezes por segundo. E além disso, ela tem quatro modos de atuação, normal, conforto, esporte e off-road, para otimizar a performance em qualquer tipo de circunstância. A caixa de direção também foi trocada. Ela mantém assistência elétrica, mas tem também quatro modos de atuação, normal, conforto, esporte e off-road. Essas programações eletrônicas da Ford Ranger Raptor incluem também sete modos de condução. Normal, esportivo, escorregadio, lama e terra, areia, baja e rock crawl. Que além da suspensão e da direção, eles também alteram a programação do câmbio automático e no motor. O câmbio automático, por sinal, tem 10 marchas, mas também é diferente do restante da gama, com outras relações e outra programação. É possível controlar até o som do escapamento, cuja intensidade é variável por meio de uma válvula. O motorista escolhe entre os modos silencioso, normal, esporte e baja. Esse último é o mais barulhento e só deve ser usado, segundo o fabricante, em trajetos off-road. Não falta também tração 4x4 com reduzida, que pode funcionar em modo permanente, com distribuição de força automática entre os dois eixos, se o motorista quiser. Em situações de asfalto, é bem útil. E ela tem também diferenciais dianteiro e traseiro blocantes. Essa versão tem também uma caixa de direção específica, até um tanque de combustível diferente e tem também um sistema de freios bem mais parrudos, com discos ventilados nas quatro rodas, o que é essencial num veículo pesado. O Ford Ranger Raptor pesa nada menos que 2.415 quilos. Chega a ser até surpreendente o tanto que essa picape tem uma dirigibilidade boa em qualquer tipo de situação. Na cidade, em vias asfaltadas, como eu estou agora, ela é muito confortável, muito macia e, ao mesmo tempo, oferece uma estabilidade em curvas muito boa para uma picape, claro. Mas, enfim, é realmente muito impressionante como que ela consegue reunir todos esses fatores muito bem. Se o motorista dirige tranquilo, as pessoas suave, passam muito bem por buracos, ondulações. Nas cidades, a gente passa por quebra-molas a 60, sou possível até mais e nada acontece, a gente só sente um pouquinho o quebra-mola passando, valetas, esses obstáculos, enfim. Picape sobra nesse tipo de situação. E, se o motorista quiser andar rápido, ela transmite também muita confiança, muita segurança ao volante. Outra coisa que é destaque é o desempenho. Apesar de ser uma picape bem pesada, de quase 2,5 toneladas, esse motor faz essa picape acelerar e retomar a velocidade muito rápido, ela é muito ágil. De acordo com a Ford, o 0 a 100 é feito só em 5,8 segundos. E, na realidade, a gente acredita que não deve ficar longe desse número mesmo, não. Acelerações mais fortes, ela faz colar no banco, igual carro esportivo mesmo, enfim. É realmente um exagero a dirigibilidade desse carro em todos os sentidos. O consumo, como não poderia deixar de ser, é alto. Aqui nas aferições do Vrum, a gente obteve 6 km por litro na cidade e 7,7 km por litro na estrada. Lembrando, com gasolina. A direção desse carro também é muito afiada, muito na mão. A transmissão faz trocas na hora certa, muito rápida, muito suave. Enfim, o acerto desse carro é realmente todo muito bom. E o câmbio traz ainda as aletinhas aqui atrás do volante para trocas sequenciais. Agora, o habitat natural da Ford Ranger Raptor é realmente na terra. Se sente totalmente à vontade, num veículo off-road, claro. A sensação que a gente tem é a mesma do asfalto. O veículo sobra para as estradas de terra, até mesmo um pouco mais difíceis. Ela passa muito bem por ondulações, por valetas, por crateras, enfim. E, ao mesmo tempo que ela passa bem, ela passa com conforto. O mérito é todo dessa suspensão com esses amortecedores eletrônicos. A mágica toda reside aí. Inclusive, esses amortecedores, eles são programados para suportar pulos, né? Assaltos. E a gente testou esse recurso aqui da picape e vai muito bem. A sensação que eu tive é que a gente fica esperando uma pancada, né? Na hora que vai voltar para o solo e essa pancada é até suave, assim. A gente mal sente que a picape saiu do chão. A gente está numa estação de seca agora, então eu não consegui submeter a picape a lama, lamaçais. Mas a gente passou por uns trechos de terra fofa. E ela foi muito bem, sem dificuldade alguma. Vale lembrar também que a capacidade de imersão dessa picape é muito grande, é boa. Ela pode vencer riachos aí, cursos d'água de até 85 centímetros, sem problema nenhum. O sistema multimídia é o que a Ford chama de SYNC 4. Ele tem Bluetooth, comandos de voz em português e conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Ele tem também navegador integrado e vem associado a um sistema de som premium da marca Bang & Olufsen, com oito alto-falantes. A tela da central multimídia mostra ainda a câmera com visão em 360 graus. E inclui ainda a conectividade pelo aplicativo Ford PES. Permite dar a partida remota no motor, ver a localização do veículo, travar e destravar as portas, entre outras funções. Entre os equipamentos, o destaque da Ford Ranger Raptor é um pacote completo de hadas e assistentes à condução. Que inclui sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres, inclusive em marcha ré. Alertas de colisão e de tráfego cruzado, também para marcha ré. Assistentes de partida em rampa e de permanência em faixa. Controlador da velocidade cruzeiro adaptativo com função stop and go para trânsito congestionado. Sistema de estacionamento automático, baliza automática. Sistema de monitoramento de ponto cego. Outros equipamentos são sete airbags frontais laterais do tipo cortina e para os joelhos do motorista. Faróis e limpadores de para-brisa com acendimento automático. Ar-condicionado com duas zonas de temperatura. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. E atualmente, essa picape oferece também o Pro Trailer, que é um assistente de manobra com rebote. Mas a unidade avaliada pelo Vroom é do primeiro lote que veio ao Brasil e ainda não disponibilizava esse equipamento. Mas isso tudo tem um preço e ele é bem alto. A Ford Ranger Raptor custa nada menos do que R$ 466.500. Quase meio milhão de reais, portanto. Então, não é uma compra racional, é realmente um brinquedão, uma extravagância que quem tem muito dinheiro sobrando faz, né? Cidade presente aí. Vale lembrar que existem outras picapes no mercado brasileiro, nessa faixa de meio milhão, até um pouco mais, que são a Ford F-150, a Chevrolet Silverado e a Ram 1500. Eu penso que, entre essas picapes, a Ford Ranger Raptor se destaca justamente por essa dirigibilidade muito mais afiada, a maior capacidade de off-road e de quebra um porte um pouco mais prático, mais civilizado para as grandes cidades. Ela não é tão desajeitada quanto essas outras picapes. Eu achei a Ford Ranger Raptor muito legal. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários e continue seguindo o Vrum, acompanhando o canal, que tem sempre novidade. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima!